A paz do Senhor, meu amado, é com grande alegria e satisfação que estamos de volta com mais uma vídeo-aula sobre as nossas lições bíblicas da Escola Dominical. A nossa lição deste domingo, é domingo dia 19 de novembro de 2017, o ano que nós estamos, tem como tema Salvação e Livre Arbítrio. Essa revista que nós estamos dando aula nesse quarto e último trimestre, que é a obra da salvação, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos hoje com mais uma pré-aula, para você que é aluno e professor e que está querendo melhor preparar a sua aula. Eu sempre deixo na descrição deste vídeo a indicação do Portal EBD, do evangelista e doutor Karamuru. Ele tem um trabalho extraordinário, eu recomendo que você siga o trabalho dele, toda semana ele tem uma pré-aula e ele, no meu ponto de vista, é um dos melhores comentaristas. E você, assistindo aos vídeos do Portal EBD, estará enriquecendo ainda mais os seus conhecimentos. O texto áureo desta lição diz o seguinte, Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmos, de número 25, versículo 12. A verdade prática diz o seguinte, O projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre arbítrio ao homem. A leitura bíblica em classe está no livro de João, no capítulo de número 3, O versículo de número 14 até o versículo de número 21. Temos nessa lição, como nas demais, três objetivos. O primeiro, mostrar que a eleição bíblica é, segundo, a presciência divina. Segundo, discutir a tese bíblica de Armínio a respeito do livre arbítrio. E terceiro, conhecer a respeito da eleição divina e do livre arbítrio. Então, nós vamos tratar nessa lição sobre a salvação e o livre arbítrio. E se verdadeiramente existe predestinação e qual é o tipo de predestinação que a nossa doutrina da Assembleia de Deus, ela acredita. Então, aqui você vai aprender hoje um pouco sobre eleição, predestinação, salvação, livre arbítrio. E nós vamos, juntamente, aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus. O que Deus tem para as nossas vidas. Essa questão que iremos tratar hoje, ela é bem complicadinha. É bastante polêmica, já há muitos anos, que existe uma polêmica sobre o livre arbítrio. Se o homem tem livre arbítrio ou se não tem. Se a salvação, ela é somente para um grupo, como já foi tratado em outras lições. Ou se todos têm direito à salvação. E é isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Espero que você goste. Se ainda não é inscrito aqui no canal, por baixo desse vídeo tem um botãozinho em vermelho com o nome inscreva-se. Clica nele, se inscreve. Ao lado vai aparecer um sininho, uma catraquinha. Clica nela, marca a opção receber notificações para o YouTube. Envia para você sempre que eu postar um novo vídeo. Então, vamos lá. Vamos ler a introdução. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos. Apocalipse 22, 17 Por decisão pessoal e liberdade individual, os que recebem a oferta de salvação são destinados à vida eterna. Pois o Pai quer que todo homem se salve e que ninguém se perca. Nós vamos ler esse versículo que está sendo referenciado no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 9 diz Esse alguns, na verdade, é uma palavra que, pelo decorrer do versículo, podemos entender que não é somente alguns, mas todos. Porque em seguida ele diz, senão que todos venham a arrepender-se. Na verdade, esse é o propósito de Deus, que todo homem se arrependa. Mas, todos nós já sabemos que nem todos se arrependerão. Por esse motivo, nem todos serão salvos. A salvação, ela foi oferecida para toda a humanidade. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele não morreu por um grupo. Ele não morreu somente por uma nação. Ele não morreu por uma religião. Não! Ele morreu por toda a humanidade. Não cansamos de citar João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, logo nessa introdução, nós já percebemos qual é a vontade de Deus para a humanidade. Que todos se arrependam e que eles sejam salvos no dia do juízo final. Só que, é bem verdade, que a maioria das pessoas não serão salvas. Elas irão rejeitar. E é isso que nós iremos debater aqui dentro desse estudo bíblico. Porque o nosso Deus, ele é um Deus todo poderoso. Ele tem em suas mãos todo poder. Ele é onisciente. E pela sua onisciência e pela sua presciência, que no meu ponto de vista, dá no mesmo. A presciência pode ser uma forma de expressar apenas uma qualidade da onisciência de Deus. Porque a presciência é uma qualidade que Deus tem de saber o que vai acontecer lá na frente de antemão. Então, ele tem esse poder. Pela sua onisciência, ele tem o conhecimento completo de todas as coisas. De tudo que acontece. Não só lá na frente, como no passado, no presente e no futuro. Essa é a onisciência de Deus. Então, a presciência, eu considero uma qualidade que Deus tem de... Eu não vou dizer prever o que vai acontecer, mas de saber antecipadamente o que irá acontecer na minha e na sua vida. E, talvez você não acredite, mas nós vamos provar aqui, à luz da Bíblia, que Deus, ele, claro que ele já sabe quem será salvo e quem será condenado. Mas como? Pela sua presciência. Ele escolhe, ele escolhe de acordo com a sua presciência. Então, a nossa eleição é de acordo com a presciência de Deus. E nós vamos ler o primeiro tópico para poder explicar bem melhor, para que você possa entender. Inclusive, aqui no computador, eu quero mostrar um ponto de vista do teólogo Armínio. Nós seguimos essa linhagem teológica de Armínio. Então, nós vamos ver o que ele tem a dizer a respeito da salvação através da presciência de Deus. Eleição segundo a presciência de Deus. Aqui, no primeiro tópico, diz o seguinte. A eleição bíblica é segundo a presciência divina, ou seja, a presciência de Deus. Vamos lá. A eleição de Israel no Antigo Testamento tem um significado mais específico que no Novo Testamento. Exemplo disso é o chamado de Abraão e a sua descendência, que mais tarde formaria a nação de Israel. Deus chamou o patriarca e lhe fez promessas. Gênesis 12, versículo 1. Livre e espontaneamente, o amigo de Deus respondeu positivamente ao chamado. Entretanto, diante dele, havia a possibilidade de não atender a essa convocação. Nesse sentido, é importante resaltar que a eleição de Israel é específica e pontual. Está lá em Isaías 51.2, Roséias 11.1. Deus tinha o propósito de enviar o Salvador ao mundo por intermédio da nação judaica, por ser pontual, específica e coletiva. A eleição de Israel não pode ser usada como base para fundamentar a salvação individual do crente, nem mesmo dos judeus, no sentido de Deus decretar uns para a vida eterna e outros para a eterna danação ou condenação. Além do mais, por meio do livre-arbítrio que Deus deu a Israel, a nação chegou a perder algumas bênçãos prometidas, porque se rebelou contra o Senhor e desobedeceu a sua ordem. Jeremias 6, 30, 7 e 29. Segundo apóstolo Paulo, isso nos serve de exemplo, a fim de não repetirmos os mesmos erros do povo de Deus do Antigo Testamento. 1 Coríntios 10, versículo 6 a 11. Então nós podemos ver com base nesse primeiro tópico que Deus já tinha elegido a nação israelita. Por quê? Porque o cordeiro teria que morrer e o cordeiro teria que nascer. E como ele teria que nascer, Deus escolheu a nação israelita. Os requisitos são esses aqui, esses três requisitos. Por ser pontual, específica e coletiva. Então nós podemos ver que hoje nós não podemos cair no erro de achar que Deus escolhe de uma forma arbitrária um grupo para a salvação, enquanto o outro grupo ele também escolhe para a condenação. Não é assim que funciona, não é dessa forma que nós acreditamos e não é desta forma que o nosso estudo teológico nos permite acreditar desta maneira. O que nós entendemos por eleição é que com Israel foi algo diferenciado. Mas quando se trata de salvação e a abrangência a toda a humanidade, Deus não vem para condenar todos, todo um grupo, sem que esse grupo tenha a chance de se arrepender e de se converter. Não, não é dessa forma que funciona. A eleição não é desta forma. Embora os seguidores da doutrina calvinistas, eles acreditam que Deus já escolhe as pessoas para serem eleitas e já escolhe as outras para serem condenadas. E elas já estão com essa sentença. Então não importa o que essas pessoas façam, elas não terão chance de salvação. Já aquelas outras que foram escolhidas, por mais que elas estejam no mundo, elas quando ouvirem o chamado, o evangelho, porque só existe salvação através da pregação do evangelho, porque é através da ministração do evangelho que Jesus se torna conhecido de todas as pessoas. porque é nestes livros que a sua história e a sua mensagem ela foi propagada para a humanidade. Só que se nós chegarmos para pensarmos um pouco sobre Será que Deus sabe quem são aqueles que serão salvos? Quais pessoas serão salvas? E quem será condenado? Será que Deus sabe quem será salvo e quem será condenado? Então, essa é a grande questão e em meio dessa pergunta gera toda essa discussão e toda essa polêmica porque Deus, claro que ele sabe como aqui diz a eleição bíblica é segundo a presciência divina Ou seja, Deus de antemão Ele já sabe quem será salvo e quem será condenado Mas quais são os critérios para uma pessoa ser salva? Um dos maiores critérios é ela ser perseverante na doutrina Ela aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador e ela permanecer acreditando até a volta do Senhor ou até que ela morra Ela será uma pessoa salva Por quê? Porque ela creu e ela viveu uma vida de santidade que também é outro critério Porque se você crer, mas se você andar errante A Bíblia diz que até os demônios eles creem que estremecem Mas nós podemos ver que eles fazem coisas terríveis com a vida das pessoas aprisionam, ceifam a vida das pessoas e muitas outras atrocidades que eles os demônios fazem Mas eles creem eles creem que estremecem Até mesmo porque lá na cruz do Calvário Jesus já o derrotou Então ele sabe que Jesus é o Filho de Deus Então ele crê que estremece No entanto, eles não o obedecem Da mesma forma, muitas pessoas creem Muitos até se convertem Permanecem alguns meses outros alguns anos e depois se afastam Eu conheço um irmão que quando me converti lá em 99 Ele já era crente Ele já era crente Se não me falho a memória Ele já tinha cerca de uns 15 a 20 anos de crente Hoje ele está afastado distanciado E se Jesus voltar ou se ele morrer nessas condições ele será condenado Mas um dia um dia ele aceitou a Cristo E como alguns acreditam que todo ser humano está morto e eles não têm a mínima condição de aceitar a Cristo a não ser que primeiro a graça de Deus venha ressuscitir ele depois que ele ressuscitar ele receberá a fé para crer e por meio da fé ele vai ser convencido por essa graça irresistível e essa pessoa irá abraçar esta causa Então nós podemos ver que as pessoas elas podem aceitar a Cristo elas podem responder a este chamado do Evangelho mas elas podem não perseverar até o fim pelas lutas elas acabarem desistindo como aquela semente do semeador lançou as sementes umas caíram entre o espinho ela tentou crescer mas foi sufocado outras caíram nos pedregulhos e não tinha raiz profunda logo elas morreram outras as aves vieram comer mas aqui caiu em uma terra fértil uma terra boa essa cresceu e deu semente então nós podemos entender o que que a mensagem do Evangelho ela está disponível para salvar a todos mas somente aqueles que estiverem com o coração aberto e dar lugar então esses serão salvos só que Deus já sabendo quem irá perseverar até o fim pela sua presciência nós vamos ver o que está escrito no livro de Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo de número do 28 em diante veja só o que está escrito aqui algumas pessoas podem pegar esses versículos e acabar distorcendo mas vamos ver o que é que está escrito e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos o versículo 30 diz e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou então nós podemos ver aqui o seguinte aos que predestinou então primeiro existe uma predestinação depois existe um chamado depois existe depois do chamado vem a justificação e depois da justificação vem a glorificação predestinação o chamado a justificação e a glorificação só que essa predestinação não é de acordo com a doutrina calvinista que Deus já escolhe as pessoas e esse grupo vai ser salvo esse grupo vai ser condenado e acabou não nós vamos ver eu eu anotei aqui em romanos capítulo 9 versículo 22 vai dizer o seguinte e que direi se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição esse é um tipo de versículo que os calvinistas eles costumam utilizar para dizer que um grupo já foi escolhido porque eles são os vasos da ira só que o versículo está dizendo querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos da ira ou seja isso fala sobre a longanimidade de Deus pois Deus ele é longânimo em si que irá então o que nós entendemos nesses versículos é de fato existe pessoas que serão condenadas mas serão condenadas não é porque Deus decidiu condená-las não mas porque Deus pela sua presciência pelo o seu poder onisciente de saber do futuro de tudo que irá acontecer Deus viu que mesmo com todas as oportunidades que Deus oferece a essas pessoas não vai adiantar elas irão continuar rejeitando todas as oportunidades que Deus oferece para essas pessoas elas irão rejeitar você pode pregar qualquer pessoa pode pregar com maior eloquência essas pessoas elas têm o coração duro e elas não irão aceitar o chamado então a graça ela não é irresistível de maneira nenhuma qualquer pessoa ela pode e ela tem o livre arbítrio é o que nós vamos ver mais à frente de aceitar ou rejeitar o chamado para a salvação é justamente o que acontece com esses vasos da ira são pessoas que por mais que Deus tenha lhe dado oportunidade elas todas essas oportunidades irão rejeitá-la desta forma não tem como essas pessoas se salvar então elas serão condenadas pela presciência de Deus elas serão condenadas porque não irão se arrepender da mesma forma que tem os eleitos que foram eleitos segundo a presciência de Deus é o que nós vamos ver no livro de Pedro primeiro Pedro capítulo de número 1 versículo de número 2 diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicados então eleitos segundo a presciência de Deus Pai nós entendemos que existe sim o grupo que serão salvos eleitos segundo a presciência de Deus isso aqui está falando daquele grupo de pessoas que aceitaram a Cristo quando ouviram o chamado porque Jesus disse não me escolheste vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis frutos então de fato existe uma escolha existe uma eleição que eleição nada mais é do que uma escolha como nós podemos ver aqui eleito segundo o dicionário o Ecliffe diz escolhido ou selecionado então um eleito é uma pessoa que foi escolhida é uma pessoa que foi selecionada mas selecionada segundo o que segundo a presciência de Deus ou seja Deus viu que aquela pessoa responderia positivamente ao seu chamado da mesma forma como Abraão Deus chega para Abraão e chama ele e Abraão respondeu ao chamado de Deus de forma positiva saindo da sua terra do meio da sua parentela da casa do seu pai para uma terra que Deus haveria de te mostrar então ele respondeu de forma positiva como logo no começo diz mas ele poderia não responder positivamente ele poderia se negar ai eu não não estou te vendo eu estou te ouvindo mas não estou te vendo eu vou permanecer se vindo aos deuses do meu pai simples ele poderia ter tomado essa decisão porque porque o homem tem o livre arbítrio e nós vamos ver que pelo fato do homem ter o livre arbítrio ele vai fazer as suas escolhas e ele vai arcar com as suas consequências Davi ele escolheu adulterar e ele teve que arcar com as consequências só que nós podemos ver que esses eleitos esses escolhidos e chamados o critério é a presciência de Deus Deus vai ver que essas pessoas irão aceitá-lo quando eles ouvirem o chamado através da pregação do evangelho irão aceitar a Jesus irá fazer exatamente o que está escrito aqui no livro no livro de Mateus no livro de Mateus no capítulo de número 23 o versículo de número 37 Jesus fala o seguinte Jerusalém Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados quantas vezes quiser eu ajuntar os seus filhos como a galinha ajunte os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste ou seja Jerusalém rejeitou e por isso veio a consequência Jesus disse a sua cidade ficará deserta quando ele estava olhando para o templo os discípulos chegaram e pensou que ele estava admirando a beleza e disse olha realmente o templo é muito belo não é mestre e Jesus olha para eles e diz eu te digo que não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada ou seja isso tudo foram consequências das escolhas da nação de Israel do povo israelita como eles decidiram pelo livre arbítrio rejeitar a Cristo eles tiveram que arcar com as consequências lá no livro de Lucas Jesus vai dizer que eles serão espalhados por todas as nações até que chegue o tempo da visitação dos gentios então tudo isso se cumpriu ou seja o homem tem o livre arbítrio ele pode escolher o caminho da vida ou o caminho da morte andar com Cristo ou andar sem Cristo em Deuteronômio no livro de Deuteronômio Deuteronômio no capítulo de número 30 o versículo 19 diz o seguinte os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te tenham proposto a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua semente então nós podemos ver que aqui Deus está dando o que ao homem Deus está dando opções eles têm o livre arbítrio para escolher o caminho da vida ou o caminho da morte Deus ele não tirou o livre arbítrio do homem lá no jardim do Éden o homem já tinha também livre arbítrio como nós vamos ver no livro de Gênesis capítulo de número 4 o versículo de número 6 e 7 diz e o senhor disse a Caim por que terás e por que descaiu teu semblante se bem fizeres não haverá aceitação para ti e se não fizeres bem o pecado jaz a porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás ou seja o pecado jaz a porta mas você tem o poder de decisão e você pode sobressair sobre ele você pode escolher fazer o bem mas Caim ele ele escolheu fazer o mal ou seja pelo livre arbítrio ele decidiu matar o seu irmão contrariando a vontade de Deus e rejeitando os conselhos de Deus Deus disse se você fizer bem se você fizer com dedicação haverá aceitação também para o seu sacrifício da forma como eu aceitei o sacrifício do seu irmão eu aceitarei o seu qual era a forma que Deus recebia esse sacrifício como Caim ficou sabendo que o seu irmão o sacrifício do seu irmão foi aceito e o dele rejeitado porque Deus respondia com fogo Deus mandou fogo e consumiu o sacrifício que Abel ofereceu mas o de Caim Deus ele não mandou fogo então ele soube que Deus rejeitou e por isso se encheu de inveja e ira o seu coração mas o livre arbítrio estava com ele quando o homem caiu quando Adão caiu ele tinha livre arbítrio e quando ele caiu ele continuou tendo livre arbítrio só que é lógico que o livre arbítrio também ele foi afetado de uma forma que faz com que o ser humano sempre esteja propenso a atender os desejos da sua carne para o pecado mas o homem continua tendo o livre arbítrio e o homem tanto pode fazer escolhas comuns como a esposa com quem quer casar a casa que quer comprar o carro quantos filhos quer ter se isso lhe for permitido se não for estéria a sua esposa ou se ele também não tiver algum problema ele pode decidir ter quantos filhos eu quero ter três filhos eu quero ter quatro eu quero trabalhar em tal empresa eu quero estudar em tal faculdade ele tem livre arbítrio para escolher ele tem o livre arbítrio para decidir ir e vir aonde ele bem entender e quando se trata de salvação não é que Deus ele tem menos poder do que o homem ou seja a Deus ele tem todo o poder e ele quer salvar mas o homem sendo inferior se ele disser não Deus não salva então o homem tem mais poder do que Deus não é isso não é desta forma que a soberania de Deus ela deve ser interpretada a soberania de Deus ela deve ser interpretada da seguinte maneira Deus ele tem tanto todo o poder para salvar o homem que eu aceitá-lo como salvador quanto tem todo o poder para condená-lo todos aqueles que o rejeitarem isso é a soberania de Deus você tem o direito de tomar a sua decisão mas você vai ter que arcar com as consequências se você atender o chamado que é aceitar a Cristo como salvador as consequências serão viver eternamente com ele é algo maravilhoso mas se rejeitá-lo as consequências serão drásticas é a eternidade lá no lago de fogo juntamente com o nosso adversário falso profeta e todos aqueles que não foram achados seus nomes escritos no livro da vida então nós podemos ver até aqui o seguinte os eleitos são aqueles que pela presciência de Deus ou seja pelo seu poder de saber o que vai acontecer lá na frente ele viu que aquelas pessoas aceitariam e permaneceriam até o fim como no livro de Mateus vai dizer o seguinte Mateus capítulo de número 24 versículo 13 diz Mateus 24 13 mas aquele que perseverar até o fim será salvo então esse é um dos critérios a perseverança até o fim então Deus pela sua presciência viu que ele aceitaria que ele perseveraria até o fim não se desviaria do caminho então Deus predestinou esse de acordo com a sua presciência Deus predestinou esse para a salvação então Deus predestinou então de antemão Deus predestinou essa pessoa foi chamada e ela atendeu o chamado quando ela atendeu o chamado automaticamente é justificado porque Jesus ele nos justifica porque em João ele diz que a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelo nosso mas o de todo mundo então Jesus predestinou porque viu pela presciência que eles atenderiam o chamado e perseverar até o fim justificou de todo pecado de toda acusação Jesus também depois de Jesus predestinar chamou justificou e o glorificou esse o glorificou é o último estágio que no caso nós seremos transformados o nosso corpo será um corpo glorificado como o corpo dos anjos então nós podemos ver que a eleição de Deus ela é segundo a sua presciência agora nós vamos ver aqui o que Armínio ele tem a dizer e esse pensamento de Armínio se você for ler a a nossa confissão de fé das Assembleia de Deus você vai ver que está de acordo com esse mesmo pensamento de Armínio porque seguimos a doutrina de Armínio baseado na doutrina de Armínio a eleição pela presciência de Deus veja só Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular esse decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus pela qual ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos por meio da sua graça preventiva ou proveniente creriam e por sua graça subsequente perseverariam e do mesmo modo pela sua presciência ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam ou seja meus irmãos se Deus ele não souber já quem será salvo e quem será condenado isso significa dizer que ele não tem todo o poder que ele não tem é o poder da onisciência que é saber de todas as coisas passado presente futuro não Deus ele sabe de todas as coisas de antemão pela sua presciência que é um atributo como eu já falei pela sua onisciência ele é conhecedor de todas as coisas ele sabe que hoje você pode ter pecado de manhã e a noite se arrependeu pediu perdão a Deus e Deus ele te perdoou mas amanhã você vai cometer o mesmo pecado e Deus já sabe que amanhã você vai cometer o mesmo pecado mas Deus hoje ele está te perdoando por quê? porque Deus ele não vai te condenar por exemplo por algo que você vai fazer amanhã se depois de amanhã você pode se arrepender e permanecer fiel até o fim só que pela presciência de Deus ele conhece que tem pessoas que vão pecar vão se arrepender mas vão pecar novamente depois vão se arrepender e depois vão pecar e vão continuar pecando sem se arrepender sem pedir perdão então essas pessoas elas irão ser condenadas de antemão porque Deus já sabe que elas não irão se arrepender lá no final das contas ou seja digamos que a sua vida a sua vida ela tenha um princípio um meio e um fim é claro que existe um princípio um meio e um fim todos nós sabemos que nascemos e um dia iremos morrer e neste período vamos passar por uma fase de crescimento experiências amadurecimento mas vamos lá deixa eu fazer aqui esse pequeno desenho então aqui no ponto A aqui no ponto A você nasce aqui no ponto B você está com uma certa idade e aqui você morre eu vou colocar esse ponto C como 70 anos então Deus ele já sabe pela sua presciência quantos anos você irá viver e ele sabe o dia que você irá morrer então ele sabe se você será salvo ou se você será condenado pela presciência ele sabe se você vai ouvir a palavra de Deus vai aceitar a Jesus e vai permanecer fiel até o fim então se você permanecer fiel até o fim Deus ele já sabe os que vão permanecer fiel até o fim então esses ele elege como salvos e aqueles que ele sabe que não vão permanecer fiel até o fim ele também já os elege para a condenação eterna isso não é algo que Deus quer fazer não o desejo de Deus é que todo homem se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade mas infelizmente existem os vasos da ira que são aqueles que mesmo Deus sendo longânimo dando oportunidades eles irão se recusar e irão continuar pecando mas não é que Deus chegou e já escolheu você e o seu futuro mesmo que você quisesse se arrepender você já estava condenado não não é desta forma que funciona é você mesmo quem se condena porque de que se queixa o homem se queixe dos seus próprios pecados então é os seus próprios pecados quem vai te condenar se lá na frente você não se arrepender então espero que até que você tenha entendido eu já dei uma abordada nesse primeiro tópico e também falei um pouco sobre o segundo tópico que é o livre arbítrio então entrando mais um pouco sobre a história de Jacobus Armínios Jacob Armínios ele nasceu em 1560 ele morreu em 1609 nasceu na Holanda foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela universidade de Leiden Jacó Armínio ele não concorda com essa doutrina de Calvínio que o homem por intermédio da queda de Adão o homem perdeu o livre arbítrio e ele não pode responder positivamente a salvação a não ser que primeiro ele seja alcançado pela graça vivificado ou seja ressuscitado para depois a fé Deus dá a fé a ele para ele crer mas se ele não for um eleito um escolhido não importa mesmo que alguém pregue o evangelho para ele mesmo que ele aceite chorando mas ele será condenado porque essa condenação já foi traçada lá na eternidade não Jacó Armínios ele acredita e ele tem embasamento na bíblia para acreditar que a salvação ela é para todos e que o homem tem um livre arbítrio para escolher agora se ele vai permanecer e perseverar isso é um problema individual dele Deus vai dar oportunidade mas essa pessoa se ela rejeitar e se ela se afastar e se ela não permanecer até o fim ela será condenado e nós vamos ver aqui alguns versículos que fala adverte sobre pessoas que sairiam do meio de nós e se sairiam porque não eram dos nossos ou seja são pessoas que pela presciência de Deus Deus já sabia que elas iriam se converter iriam até dar muito trabalho nas suas igrejas iriam se levantar contra o ministério se levantar contra a doutrina contra a própria palavra de Deus buscando massagear o seu próprio ego então essas pessoas elas não iriam resistir a sã doutrina porque no livro de no livro de salvo no capítulo primeiro do cinco e diante pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos então aqui está dizendo que quando fala que os ímpios os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos significa que muitas pessoas irão aceitar mas não irão permanecer pelo fato das suas vidas não serem não terem sido transformadas mas de quem é a culpa se a vida delas não foram transformadas a culpa é delas mesmo porque o espírito santo ele vem para convencer o homem do pecado da justiça e do juízo ou seja do pecado olha rapaz você está pecando e isso aqui vai te condenar isso aqui é errado então a justiça e se você não seguir o caminho dos justos da justiça o juízo está te aguardando então o espírito santo vem para convencer o homem do pecado mostrar que é errado que ele está errando que ele tem que se arrepender e andar no caminho da santidade a justiça e se ele fizer isso o juízo não virá para ele mas se ele permanecer na prática do pecado então o que aguarda ele no final é o juízo então ele será condenado vamos lá o livre-arbítrio eu estou lendo aqui o segundo tópico no segundo ponto do segundo tópico o livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno especificamente se tratando da salvação ou seja qualquer decisão que você queira tomar irá ter reações consequências se tratando da salvação você pode aceitar ou rejeitar e como eu já falei ou você será salvo ou você será condenado essa é no final das contas as consequências das nossas ações nós vamos ver aqui agora no terceiro tópico a eleição divina e o livre-arbítrio a eleição divina a eleição é uma escolha soberana de Deus Efésios 1 dos 5 ao 9 eu gostaria até de ler esse versículo Efésios e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo segundo beneplasto de sua vontade para louvor e glória da sua graça pela qual nos fez agradáveis a si a si no amado em quem temos a redenção pelo seu sangue a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo beneplasto que propusera em si mesmo vamos lá que tem como objetivo de seu amor todos os seres humanos não é uma obra que leva em conta o mérito humano mas que é feita exclusivamente em Cristo em Jesus Deus nos elegeu com propósitos específicos para pertencermos a Cristo para a santidade para a liberdade para a paz para o sofrimento e para a sua glória então é uma escolha baseada na sua presciência pelo o seu poder que prevalece sobre as nossas vidas pelo fato dele ter o conhecimento e saber as nossas decisões claro que Deus ele não vai intervir nas nossas vidas nos forçando a mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos como assim o desejo de Deus é que nós nos arrependemos nos arrependamos e vivamos uma vida de santidade seguindo a sua palavra mas ele não vai forçar você mesmo ele tendo todo o poder toda a soberania como como está escrito aqui no livro de Jó Jó 42 versículo 2 bem ser eu que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido ele pode todas as coisas mas ele não vai te forçar a aceitar a sua graça porque já é algo que ele está te dando ele não pode te forçar uma pessoa que te oferece algo um dinheiro uma esmola ou um presente ela está te dando mas ela não pode te forçar a você aceitar você tem a escolha de aceitar o dinheiro de aceitar o presente ou de rejeitar da mesma forma é assim que Deus faz com toda a humanidade ele oferece a salvação como um presente é de graça mas o homem decide se aceita este presente que é a salvação de graça ou se rejeita não eu não preciso disso eu quero continuar vivendo a minha vida e fazendo as coisas que eu gosto alimentando a minha carne e os meus desejos eu quero continuar na prática do pecado eu quero continuar traindo a minha esposa eu quero continuar adulterando fornicando roubando mentindo eu quero continuar nessas práticas Deus ele não vai te forçar a aceitar o presente que é a salvação ele vai respeitar a sua decisão o seu livre-arbítrio isso não significa dizer que ele não vai te dar outras oportunidades ele vai continuar te dando outras oportunidades por quê? porque a porta da graça da salvação está aberta e continuará aberta até aquele grande dia quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e partindo para a área escatológica vai vir grande tribulação e aqueles que resistirem que não aceitaram o sinal da besta terão uma segunda oportunidade caso contrário você não será salvo é simples assim não tem para onde fugir o homem tem a escolha ou ele escolhe aceitar o presente de Deus que é a salvação ou rejeitar e Deus simplesmente respeita essa opinião do homem então esse é o significado da eleição segundo a presciência de Deus esse é o significado do livre-arbítrio eu e você temos a escolha para decidirmos o que nós queremos da nossa vida se queremos ser salvos ou não os anjos eles já tiveram livre-arbítrio depois da rebelião de Lúcifer eles acreditamos a Bíblia não deixa isso claro mas segundo a nossa doutrina nós acreditamos que hoje os anjos eles não tem mais livre-arbítrio baseado baseado no livro de de Judas deixa eu ver aqui no livro de Judas Judas capítulo 1 versículo 6 diz e aos anjos que não guardaram seu principado mas deixaram a sua própria habitação reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia então aqui está dizendo que um dia os anjos eles tiveram livre-arbítrio por quê? porque aqui está dizendo que eles tomaram uma decisão que decisão? e aos anjos que não guardaram seu principado mas deixaram a sua própria habitação ou seja eles tomaram uma decisão que foi contrária à ordem de Deus é como se Deus chegasse para ele e dissesse não tire isso daqui isso tem que permanecer aqui ou seja vocês tem que permanecer aqui nesta habitação eles desobedeceram saíram e vieram para cá sendo assim eles foram condenados estão em prisões esses anjos que são considerados os anjos caídos e não vamos entrar no mérito dessa questão porque é muito polêmica e vai levar para outras áreas que nós não queremos entrar só queremos deixar claro que um dia eles também tiveram livre-arbítrio e nós acreditamos que hoje eles não têm os demônios alguns acreditam que eles têm livre-arbítrio mas que seja limitado outros acreditam que a partir deste momento aí eles não têm mais livre-arbítrio até mesmo porque lá no livro de no livro de Jó no livro de Jó nós vamos ver logo no capítulo primeiro que para ele tomar qualquer atitude acerca de Jó ele tinha que é Deus tinha que dar uma autorização então eles não fazem os demônios eles não fazem tudo que eles querem porque existe uma limitação ou seja Deus disse vai toca nas suas riquezas mas não toca na vida dele depois permitiu que jogasse uma doença nele mas que não tirasse a sua vida então isso dá a entender que os demônios ou eles não têm livre-arbítrio ou o livre-arbítrio dele seja muito limitado o homem ele tem livre-arbítrio mas acreditamos que Deus ele pode intervir em algumas áreas na vida do homem como por exemplo quando Balaque vai até Balaão e pede para ele amaldiçoar Deus ele interviu ali naquela situação como ele mandou o anjo fez com que a jumenta se desviasse por três vezes e depois Deus ainda mudou as palavras na boca do profeta fazendo com que o profeta não profetizasse o que ele queria mas que a vontade de Deus prevalecesse sobre a vida do profeta e que as palavras de Deus fossem pronunciadas então o homem tem o livre-arbítrio mas Deus tem todo o poder em alguns momentos quando Deus ele quer ele pode e ele até intervém na vida do ser humano porque ele tem todo o poder então eu espero que você tenha gostado dessa dessa aula mais uma aula que nós estamos ministrando aqui no canal compartilhando a bíblia sobre as nossas lições bíblicas tinha muito mais referências para citar aqui como por exemplo Hebreus 3.11 assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso isso é uma decisão que Deus tomou de acordo com a sua presciência ele viu que o povo era de dura serviço um coração muito duro Colossenses 3.6 pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência aquele que pela sua presciência ele sabe que não irão se arrepender no antigo testamento nós vemos em Jeremias 21.8 e a este povo dirás assim diz o Senhor eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte e o homem tem o livre-arbítrio para decidir o que ele quer em Ezequiel 33.11 diz-lhe diz-lhes vivo eu diz o Senhor Deus que não tenho prazer na morte do ímpio mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva convertei-vos convertei-vos dos vossos maus caminhos pois por que razão morrereis ó casa de Israel então Deus não tem o prazer na morte do ímpio mas antes que ele se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade essa é a vontade de Deus mas o homem tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas então nós podemos ver claramente com bases bíblicas sólidas que Deus ele dá ao homem oportunidade Mateus 19.21 disse-lhes Jesus se queres ser perfeito vai vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me e aquele jovem de cabeça baixa saiu porque era muito rico então nós podemos ver ele rejeitou a salvação ele não quis porque o seu coração estava nas coisas terrestres então nós podemos ver e entender que Deus dá oportunidade a todos mas ele sabe os que serão salvos e os que serão condenados pelas suas próprias escolhas e desobediência mas Deus ele continua sendo longânimo e dando oportunidade a essas pessoas Efésios 2 1 Efésios capítulo 2 versículo 1 em diante vai dizer o seguinte e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou e estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo versículo 8 e 9 porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus quando fala isso não vem de vós não está falando da fé está falando da salvação que vem de Deus a salvação ela vem de Deus mas o homem ele precisa usar a fé para acreditar por que? porque você também tem esse direito de crer ou não crer Jesus diz bem-aventurado os que não viram e creram Tomé ele não acreditou no que os discípulos tinham dito olha nós vimos o mestre aqui junto conosco e ele disse se eu não ver com os meus olhos e se não topar e colocar a mão nas suas feridas de modo algum eu crerei então o homem ele ele tem o direito ou ele crer ou ele não crer tem pessoas que não acreditam em Deus não acreditam em Jesus elas tem esse direito mas a fé ela é nos dada através de que? da palavra a fé para a salvação ela vem através da palavra porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus então a fé para a salvação ela vem através da ministração da palavra pela palavra nós recebemos a fé pela fé nós somos alcançados pela graça cremos que Jesus Cristo ele é o Senhor e Salvador do mundo e recebemos de graça a salvação bom espero que você tenha gostado dessa lição se gostou compartilha nos seus grupos de WhatsApp nos grupos que você participa no Facebook no grupo da sua igreja compartilha no seu perfil do Facebook na sua página de fã e em outras redes sociais para nos ajudar para que o canal continue crescendo e alcançando mais pessoas espero que você tenha gostado se inscreva no canal dê um joinha logo abaixo assinar o que você gostou da aula e deixe um comentário e eu estarei respondendo o mais breve possível então forte abraço aqui é o Moisés Santos obreiro da Assembleia de Deus no Estado de Sergipe um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau Tchau